Sempre que é sem juros, eu parcelo. Não é a melhor estratégia. A melhor estratégia é você ter um parâmetro, né? Pra você decidir o que você compra à vista e o que você compra parcelado, de acordo com a durabilidade do bem e também de acordo com o seu caixa. Como é que tá o teu caixa? Quantas compras mais parceladas você tem? Senão, realmente, o cartão de crédito vira uma bola de neve da tua vida e você pode nem perceber que ele tá tirando a oportunidade de você investir. Porque quando você paga a fatura do cartão de crédito, muito provavelmente você não investe porque sua conta ali fica no zero a zero. A maior parte das pessoas que estão no zero a zero por causa da fatura do cartão de crédito.